e muito bem pessoal araponga de volta ou pessoal e o araponga veio pescar mais uma vez aqui graças a deus hoje dia 22 do nove dois mil vinte e três ou pessoal araponga veio ver se vai pegar um tilápia aí começou a esquentar e desde já o araponga pede é para vocês que é novo no canal que se inscreva no canal pessoal vocês não é inscrito se inscreva para que quando araponga sempre fazer os novos conteúdos vocês são os primeiros a recebê-lo e muito obrigado a todos que vem acompanhando vem compartilhando vem aí apoiando o canal do araponga que deus abençoe a cada um de vocês aí pessoal hoje está muito quente não dá pra ficar em casa não pessoal tem que dá uma saída pescar e hoje araponga tocha aqui a carretilha tocha o coxilingo aí e então se araponga conseguir registrar alguma coisa aí eu vou estar mostrando para vocês a água ainda está um pouco agitada lá na frente ó mas aqui no canto que já está mais calmo é isso aí pessoal um abraço a todos vocês aí que vem compartilhando e ajudando o canal do araponga e continue assim pessoal dando uma força para a a raponga para a raponga venha chegar a quatro mil inscritos aí pessoal dá uma força para a raponga aí e continue assistindo até o final pessoal porque se a raponga conseguir registrar alguma coisa eu vou estar mostrando aí para para vocês aí tá bom pessoal a metade ó se o vento parar um pouquinho pessoal já fica legal caiu os peixes em costa se pegar uma tilapinha aí qualquer coisa a raponga volta tá mostrando aí para vocês tá bom pessoal tá legal verdinho né pessoal é isso aí pessoal aquele abraço a todos fui o opa calma ó o 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o tamanho desse, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece que ela ficou lá. Vamos ver. Parece que ela ficou lá. Vamos ver se eu consigo pegar ela aqui. Vamos lá. 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 Ela está debaixo da madeira lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o jacaré. Olha o jacaré. Atravessou. Aqui não, jacaré. A flechinha atravessou de cima da árvore. Sinceramente, eu pensei que eu ia perder, mas que pegou no meio. Que maravilha. Aí sim, né? Pegou. Muito bem, pessoal. Mais uma trairona aí, ó. Pegada com um estilingo. Pessoal. Quem gostou deixa o like para a pongo. Mas deu. Olha. Quase que vai embora, hein? Muito bem. Vamos ver. Tive que entrar na água aqui, pessoal. Eu vi ela ali. Deu uns par de disparos nela. Errei os tiros. Mas agora, dessa vez, eu peguei. E atravessou de um lado para o outro, pessoal. Se não atravessa, não pega. A traíra, ela é terrível. Aí, pessoal. Aí sim, hein? Trairão aí, ó. Pegada com um estilingo aí, pessoal. Agora eu vou pôr ela lá. Olha que bonita, pessoal. Olha. Que maravilha, hein? Vou colocar ela lá. E vou tirar ali a flecha. Quem gostou deixa um like para a pongo aí, viu, pessoal? Olha que maravilha, pessoal. Olha. Muito linda. Linda mesmo. Vou abrir aqui. Não consigo pôr ela aqui em cima, pessoal. Para ela não ir embora. Colocar ela aqui. Muito bem, pessoal. Araponga de volta. Ô, pessoal. O Araponga está esperando aqui dar uma melhorada na água aqui. Vou estar respondendo aí a pergunta do nosso amigo lá do Rio Grande do Sul. Aquele abraço a todos aí do Rio Grande do Sul também. Vem acompanhando o trabalho do Araponga. Aqui está o estilingo, pessoal. E a carretilha. E o nosso amigo lá começou a pescar também assim. E ele percebeu que a linha está enroscando. Outro dia ele perdeu a flecha no disparo. No primeiro disparo que ele deu. É que ele deu. Então fica uma dica aí, pessoal. Para você aí do Rio Grande do Sul e para todos, né? Quando usar a carretilha que fica aí uns dois, três dias, uma semana sem usar. Sempre dá um disparo antes de começar a pescar na água. Porque disparando ela vai molhar de novo e ela vai voltar a ação normal. Então, está aqui a carretilha. Está o estilingo. E fica a dica aí para o nosso amigo aí do Rio Grande do Sul. E também a todos, né? E ele perguntando também sobre o peixe, né? Que estava em cima da árvore igual eu estou aqui, ó. Que ele não estava conseguindo acertar. Então é o seguinte. Se você estiver em cima da árvore assim, ó. Você tem que mirar em cima do peixe. Agora, se você estiver no chão, aí você mira na parte de baixo da barriga do peixe. Porque aí você vai estar pegando o meio do peixe aí. E o jeito também de pegar no estilingo, cada um tem um jeito, né? Uns disparam por cima do estilingo, né? Nessa posição. Deixa eu pegar aqui. Tem uns que disparam nessa posição, né? Assim, em pé. O outro já dispara assim, 45 graus, né? O outro já mais embaixo. Então, cuidado pessoal. Na hora de disparar, a borracha tem que estar... A física aqui por cima da borracha. E também nunca disparar com a mão muito inclinada assim. Para que a flecha não venha pegar a mão e acidentar. Nossos amigos que tem acidentado por causa disso aí, pessoal. Então fica a dica aí. E nunca esquecer de destravar também a carretilha, pessoal. Sempre destrava aqui a carretilha. Engata aqui, né pessoal? Engata. Aqui, ó. Pega a flecha, pessoal. A flecha parte de baixo da flecha aqui, ó. Ó. Engata. Aqui assim, ó. Ó. Ó lá. Prontinho para pesca. Tá vendo, pessoal? Cuidado. Muito cuidado mesmo. Todo cuidado é pouco. Porque é perigoso sim, pessoal. Tudo, tudo nessa vida tem perigo, né? Tudo. Não é só pescar de chilingue. Mas é tudo. Então, tudo que for fazer, tem que fazer com cuidado. E estamos aí. Qualquer um de vocês aí que tiver dúvida, pessoal. Pode deixar aí. O Araponga poder estar respondendo. Estive no alcance do Araponga. Nós estamos juntos, pessoal. Nós vamos aprendendo junto também. Então, um abração a todos aí. E ao nosso amigo lá do Rio Grande. Que tava com essa dúvida. Viu, pessoal? É... Parou de pescar uma semana. Umas quinze dias. Nunca já chega e dá um disparo no peixe de cara. Primeiro dá uma disparada na água assim. Por quê? Se tiver alguma coisa enroscada, você já vai estar sabendo. Né? Mas quando for disparar no peixe, você não vai estar perdendo o peixe aí. Tá bom, pessoal? Aquele abraço a todos aí. Muito bem, pessoal. Araponga de volta. Ô, pessoal. Hoje o Araponga veio pescar aqui. E por enquanto já pegou uma tilapona. Olha o tamanho dessa bitela. Olha que bonito, pessoal. Merece um like, hein, pessoal? Tilapona branca aí, ó. Visita lá o canal do Araponga, pessoal. Deixa um like lá pro Araponga. Se inscreve no canal, vocês que não é inscrito ainda. É... Uma bela tilapa. Muito bonita. E também... Uma trairona aqui embaixo, pessoal. Olha. A trairona ali, pessoal. Olha lá. Embaixo ali. Uma traíra muito bonita também. Quem gostou desse tipo de pesca aí, pessoal. Foi pegado com... Com carretilha. Com estilingo, pessoal. A frecha aqui. A frechona aí, ó. A frecha não nega, não. Bateu, pegou mesmo, pessoal. Olha que bonito aí, pessoal. Quem gostou, deixa um like pro Araponga aí. Fui! Visita o canal do Araponga, pessoal. Fui! Pessoal. Esse canto aqui assim, ó. Sempre é cheio de tilapia, cascudo. É... Traíra. Tá um pouco ventando. Então... Quando chegar assim, tem que chegar bem de mansinho, pessoal. Com os pés bem devagarzinho. Ó. E ando. Destrava a carretilha, pessoal. Destrava a carretilha. Confere se tá tudo certinho aqui, pessoal. Aqui a gente entra pra lá de cima. Carretilha destravada. Vamos devagarzinho. Vai sempre contra o sol, pessoal. Pra vocês verem melhor assim, ó. Se for lá pra cá, o sol pega no olho. Vai daqui pra lá. É... Com o sol no... Opa! 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 Tem uma ali, pessoal. Bem na beiradinha ali. Olha se eu pegue ela. Tem uma tilapia bonita, pessoal. Olha se eu pegue ela ali. Opa! 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 Eita! Pegou bem na testa. Rapaz! Mas bem no apagador. Como se diz o hindo moderno. Rapaz do céu! Olha! 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 Que bonita, pessoal. Pegou bem na cabeça. Olha que a bichinha nem mexeu. Eita! Não! Se essa vale um like, hein, pessoal? Quem gostou deixa um like pro Araponga lá, pessoal. Se inscreve no canal. Olha que bonita, pessoal. Maravilha, hein? É isso aí, pessoal. Chegou beirando a água. Tem devagarzinho. Que elas vêm comer esse capim aí, pessoal. Vêm comer aí na beiradinha. Aí vocês conseguem pegar aí o cascudo, a tilapo. Essa aqui dá quase um quilo, pessoal. Olha como atravessou. Atravessou. Pegou um lado da cabeça. E atravessou a ponta aqui, ó. Ó! Atravessou pro lado de cá. Ela pegou bem na cabeça. A bicha nem mexer, não mexe. Que maravilha! Muito bem! Araponga de volta! Essa merece um like, hein, pessoal. Muito bem! A segunda aí, pessoal. Um fritinho garantido aí pro Araponga. Quem gostou, se inscreve aí no canal do Araponga. Deixa o like aí pro Araponga, pessoal. Muito bem! É isso aí, pessoal. Vamos ver se eu consigo pegar mais um ali. Vamos lá! Vamos lá! Pegou bem na cabeça da danada! Essa flechinha também de guarda-chuva é boa, hein! Pegou bem na... Pega por baixo aqui pra não ir embora, pessoal! Olha aí! Olha aí! Pegou bem na cabeça, pessoal! Olha aí, pessoal! Que maravilha! Silapona aí, dá pra fazer um filezão aí, hein! Muito bem, pessoal! É isso aí! Não pode desistir, né? Tá ventando, mas a gente tem que dar sequência. Se parar, aí não vem! Um abração a todos aí, amigo pescador de Xilingo! E a todos! Aquele abraço! Muito bem, pessoal! Araponga já tá arrumando as coisas aqui pra ir embora! Graças a Deus! Pegou uns peixinhos! E... Agradecer a Deus, né? Por mais essa oportunidade que Deus nos deu de tá... podendo vir pescar! Deus deu saúde, né? Pra gente poder vir! E... Só agradecer, só gratidão a Deus! E... Hoje... Tá bastante ventando! Vocês podem ver com a onda na água! Pra meritar! Então tá difícil! Assim, desse jeito assim, é mais difícil pegar peixe! Mas mesmo assim, eu peguei tilap, peguei traíra aí, graças a Deus! Né? Não pode reclamar! Foi um grande embora, mas foi uma falha minha! Eu... Aí começou a bater muito! Eu comecei... Dava uns 5, 6 quilos! Não sei se era um bague! Era um... Um peixe grande! Tá beirando o barranco! E... Ele começou a pular muito! E eu... Eu entrei... Eu fiquei um pouco afobado! E acabei enrolando o estilinho! Aí a linha estourou! É uma 0,23 pessoal! A boa mesmo que eu... Que é garantida que eu pesco assim! É a... É a 0,27! Essa aí pode... Pular que não vai embora não! Mas a... A 0,27 é garantida! É... É multifilamento que eu uso né? Então... Um grande abraço a todos! Que Deus abençoe a cada um aí! Que vem até o finalzinho assistindo o canal aí! Continue pessoal! Compartilhando! Continua ajudando aí! É... O Araponga! Chegar a 4 mil inscritos aí pessoal! E Araponga só tem gratidão! A cada um de vocês que entrou! Assistiu! A cada um de vocês que deixou os comentários! Que compartilhou! A vocês que só visitou! Deu uma passadinha rápida! Enfim! É... Tudo está valendo pessoal! E continue assim! Continue... É... Assistindo o trabalho do Araponga! Porque assim... O... 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 O YouTube manda para mais pessoas! E também o canal venha a crescer né pessoal! Fica mais legal também! Então... Um grande abraço a todos! Fui! Até a próxima!